O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de cumprimentos de fim de ano dos oficiais generais das Forças Armadas. O encontro foi no Clube Naval de Brasília. Esse evento faz parte da agenda de dezembro do presidente da República. É a tradicional confraternização de Natal oferecida pelo Alto Comando das Forças Armadas, que esse ano incluiu a apresentação dos novos oficiais generais da Marinha e da Aeronáutica. Ao lado da Primeira-Dama Michele, o presidente Bolsonaro recebeu os cumprimentos dos militares presentes. Os generais do Exército recém-promovidos foram apresentados na semana passada.